Olá, veja hoje no TVL Notícias. Vereadores estiveram reunidos em sessão ordinária na manhã desta quinta-feira. Os detalhes daqui a pouco aqui no TVL Notícias. Sangria do barril por autoridades marca a abertura da 35ª Oktoberfest. Rede Feminina de Combate ao Câncer tem uma série de ações e uma intensa programação no outubro rosa. Dia quinta-feira, 4 de outubro de 2018, TVL Notícias está começando. A partir da próxima semana, a TVL volta a transmitir ao vivo as sessões da Câmara direto do plenário. Com o fim do período eleitoral do primeiro turno, as sessões ordinárias, sessões solenes e as comissões passam a ser transmitidas novamente pela TVL. Os horários das reuniões dos vereadores no plenário também voltam para o período da tarde. As sessões retornam para as terças e quintas-feiras a partir das 3 da tarde novamente com transmissões aqui da TV Legislativa. Aberta oficialmente a 35ª edição da Oktoberfest. Enfim chegou! A maior festa alemã das Américas, tão esperada por blumenauenses e turistas, já está embalando o ritmo da cidade. Agora até o dia 21 de outubro, Blumenau vai respirar tradição, cultura, diversão e gastronomia típica, que apresenta várias opções no cardápio. O tradicional desfile na rua 15 de novembro não aconteceu devido à chuva. Mas nem por isso o espetáculo que envolve crianças e adultos deixou de acontecer, mostrando para a plateia a alegria dessa história. O desfile aconteceu dentro dos pavilhões da Vila Germânica, onde também famílias se divertiram aproveitando as atrações. Nós não tivemos a oportunidade de ter o primeiro desfile, mas vamos ter o primeiro no próximo sábado e ainda temos mais 5 desfiles pela frente. Então todos estão convidados a participar dos outros desfiles, a acompanhá-los, bem como a participar dos 18 dias restantes da nossa festa da Oktoberfest. Venha, participe, é a festa da cultura, da tradição, da gastronomia, onde cada vez mais nós queremos fortalecer isso como valores importantes dessa festa. O desfile interno aqui faz a diferença, porque alguns grupos acabam desfilando aqui dentro, interagindo com o público. Infelizmente a chuva acabou cancelando o primeiro desfile oficial, mas o importante é que nós começamos bem o evento, todo mundo sendo bem atendido e uma cerimônia bonita também de abertura. A abertura oficial da festa aconteceu com a presença de autoridades, imprensa e os Oktoberfesteiros, que apreciaram a tradicional caminhada dos monges, produtores de cerveja e entrega do caneco de vidro à realeza. E na sequência, a sangria do barril, feita pelo prefeito e pelo ministro do turismo. É uma festa de superação, uma festa de qualidade, é uma festa de hospitalidade, de carinho, de carinho com a tradição e de carinho com as pessoas. Tem 570 mil pessoas que vão vir aqui e 70% dessas pessoas são turistas do Brasil inteiro, de vários estados. Então é uma mensagem de Blumenau para o Brasil e para o mundo, é uma mensagem de Santa Catarina para o Brasil e para o mundo, é uma mensagem do Brasil, para o Brasil. O Blumenau dá um exemplo, o importante é o exemplo, não é discurso, isso aqui é um exemplo, Blumenau dá de parabéns. O público lotou o pavilhão para prestigiar o primeiro dia da maior festa alemã das Américas. A festa está maravilhosa, evoluiu bastante ao decorrer dos anos e está incrível. Pode vir todo mundo que está maravilhoso, ambiente familiar, tudo muito, nota 10. Vereadores prestigiaram o evento e reforçaram a importância e qualidade da festa. Parabenizar toda a equipe do Parque Vila Germânica no nome do secretário Ricardo Stoddick e dizer da alegria de poder estar participando de mais uma edição, de toda essa decoração maravilhosa que foi feita aqui para recepcionar os nossos visitantes, os nossos fulhões. E realmente a você que está nos acompanhando nesse momento, venha curtir a 35ª Oktoberfest. Uma Oktoberfest muito mais segura, uma Oktoberfest muito bem organizada e esperamos que ela vá até o final dessa forma. Então esse é um cartão postal que a gente tem na nossa cidade. Quanto mais a gente mostrar a organização, quanto mais nós mostrarmos de segurança, mais a gente vai conseguir atrair o nosso cidadão para vir para cá, que é importante, mas também principalmente as pessoas, os turistas para vir para cá. Essa é a festa nossa. Nesta festa que só começou, tem várias atrações, bandas, shows, apresentações e muito mais. A programação artística completa pode ser conferida no site oficial da festa. Uma das novidades deste ano é a Oktoberkart para compra de alimentação e bebida no evento. Várias pessoas já se cadastraram pela internet. Chegou aqui, veio muito mais rápido. E agora está havendo uma concentração, não sei se é por causa talvez do chuvisco, da chuva. Muitas pessoas nos caixas e dentro, tá certo? Dando um pouco de fila. E os de área externa vazios. Então nós estamos tentando redirecionar esse público aqui internamente. Mas é praticamente o cadastro que é a primeira vez que a pessoa tem que fazer. Por isso, faça pela internet, facilite, tá certo? E depois é só recarregar nos tótens e você vai quase não mais voltar ao caixa até o final da festa. Então lembrando que a festa acontece até dia 21, na maioria dos dias a partir das 18 horas. Sábados e feriado, que começa às 13 horas. As entradas podem ser adquiridas pelo site oktoberfestblumenau.com.br e durante a festa nas bilheterias em frente ao Parque Vila Germânica. Os valores variam. Nos domingos, terças, quartas e quintas, feiras, é R$ 12,00. Sextas-feiras e vésperas de feriado, R$ 30,00. Sábados e feriado, R$ 40,00. Ainda sobre a Oktoberfest, o CETERB ampliou os horários do transporte coletivo durante a festa. Ao todo, são 219 horários extras na madrugada em 17 linhas de ônibus. As tabelas estão disponíveis nos terminais e no site da BluMob. Durante a Oktober também, os terminais da Proeb, Garcia e Aterro, ficam abertos na madrugada, mas só as bilheterias do terminal da Proeb que funcionam. No Garcia e no Aterro, o pagamento da passagem vai ser feito nas catracas dos ônibus. Ainda falando de Oktober, sábado tem desfile na 15 e a TVL vai estar lá para transmitir a atração para toda a comunidade. Olha só! Vem aí, mais um desfile da Oktoberfest na tela da TVL. Assista ao vivo neste sábado, dia 6 de outubro, a partir das 4 da tarde, direto da Rua 15 de novembro. Toda cultura e tradição da maior festa alemã das Américas. Desfile da 35ª Oktoberfest, sábado, 4 da tarde, ao vivo, na TV Legislativa e pelo site da Câmara de Vereadores. O que Blumenau tem de melhor e a nosso Oktober, a gente mostra para todo mundo. TVL, cidadania e prestação de serviço à comunidade. Fica o convite a todos e assista a seguir. Vereadores estiveram reunidos em sessão ordinária na manhã desta quinta-feira. Os detalhes daqui a pouco, aqui no TVL Notícias. Rede Feminina de Combate ao Câncer tem uma série de ações e uma intensa programação no outubro rosa. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e Transparência, cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Outubro rosa chama a atenção novamente para a prevenção do câncer de mama. O repórter Vilmar Minosso tem as informações. A Rede Feminina de Combate ao Câncer completou agora em setembro 45 anos de atividades no município. Nesse período foram mais de 300 mil atendimentos. E desde 2010, Blumenau aderiu à campanha também do outubro rosa. Presidente Maria Cristina Dorigat, o que é a campanha do outubro rosa? A campanha do outubro rosa é uma campanha que remete à cor do laço rosa, que se conscientiza à população, à prevenção, ou melhor, ao diagnóstico precoce do câncer de mama. E que deve ser incentivado pela comunidade e empresários para cuidar da mulher no seu toque. Bem, agora, nesse mês de outubro, outubro rosa, tem uma série de ações, uma programação intensa que começou lá no início do mês e que segue durante todo o mês de outubro. Sim, nós temos a missa no próximo domingo, na Catedral de São Paulo Aposto. Temos no dia 19, que é o dia D, que é o dia nacional da campanha contra o câncer. E no dia 21, a famosa caminhada, que eu convido toda a população a vir prestigiar e usar a nossa camiseta outubro rosa. E finalizamos com o jantar outubro rosa no Tabajara, dia 25 de outubro. Pois é, mas um grupo aqui também da rede vai participar do desfile da outubro. Sim, nós temos dois desfiles, que vai ser no próximo sábado, dia 6 e dia 17. Então, as meninas cor de rosa vão vestir seu traje típico rosa para prestigiar a outubro festa. E a camiseta, que também é uma ação desenvolvida aqui durante esse mês? Sim, essa camiseta, nós temos 10 mil camisetas patrocinadas pelos 56 empresários e que estão sendo vendidas aqui na rede. É R$ 25,00 e este ano nós temos a flor de cerejeira, que simboliza o amor, a esperança, o renascimento. Ok, muito obrigado então a Maria Cristina Dorigate, que é a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Como ela disse, uma série de ações, uma programação intensa para este mês de outubro, outubro rosa, aqui na cidade de Plumanau. Vilmar Minusso para o TVL Notícias. Agora você acompanha como é que foram os trabalhos dos vereadores na manhã de hoje. Na sessão ordinária desta quinta-feira, retornou ao Legislativo o vereador Ailton de Souza. O parlamentar estava afastado, sem remuneração, por 30 dias. Eu acho que 30 dias me afastei, mas também pelo fator valorização. Eu acho que o Zélio dos Santos fez um ótimo trabalho de 30 dias, era o sonho do Zélio ser vereador. E eu tenho a consciência que sozinho eu não me elegi. Então os suplentes também têm que ser valorizados. Dê essa oportunidade ao Zélio e voltei em atividade, voltei hoje e estamos à disposição de toda a comunidade novamente. Nas votações, os vereadores analisaram em redação final quatro projetos e acataram o veto parcial ao projeto de lei complementar 1811, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados treinarem funcionários para auxiliar deficientes em suas compras. Logo depois, os vereadores analisaram em regime de urgência quatro projetos de lei do Executivo. O primeiro deles é que fala sobre o Morro do Aipim, aqui no Vorstad, que dá acesso ali a um antigo frozen. E esse projeto ele faz a concessão para a iniciativa privada, para que possa ser feita a manutenção, pela iniciativa privada, daquele espaço turístico aqui do município de Blumenau. O Executivo também encaminhou um projeto de lei que regulamenta o período de férias coletivas, tanto da Prefeitura e também teve uma emenda do Poder Legislativo, também para os servidores da Casa Legislativa, dando o período de 24 de dezembro a 18 de janeiro como férias coletivas. E também nós tivemos o projeto lá da Vila Itoupava, que acrescenta a palavra cultural ao centro, agora fica Centro Cultural da Vila Itoupava. E por último, nós tivemos o projeto que dá a possibilidade dos procuradores do município prestarem serviços à Vila Germânica, que hoje esse serviço é prestado por empresas contratadas. Ou seja, procuradores que hoje emprestam serviço somente à Prefeitura vão ter a possibilidade também dessa forma de serem emprestados à Vila Germânica para que eles possam fazer esse serviço de procuradoria. Outro projeto de lei que trata sobre a escolha de diretores das escolas do município estava na pauta, mas a pedido do sindicato da categoria, ele foi retirado. Nós tínhamos a informação de que esse projeto que trata sobre as eleições de diretores nas escolas e nos CIs do município, escolas municipais, estava apaziguado tanto entre o Executivo, o Sindicato e também a Câmara de Vereadores. E o que aconteceu foi que hoje a gente teve aqui na Câmara a presença de representantes do Sindicato pedindo mais tempo em análise desse projeto, para que então, posteriormente, a Câmara de Vereadores possa fazer a análise desse projeto e, obviamente, posteriormente, a votação. E, obviamente, como a Casa do Povo tem que ser soberana, a voz do povo, então a gente sugeriu que o projeto fosse tirado de pauta. A próxima sessão ordinária será terça-feira, às 15 horas, no Plenário. Hoje é o último dia da propaganda eleitoral obrigatória e gratuita no rádio e na TV. Em caso de segundo turno, o horário eleitoral volta a partir do dia 12. Segundo as regras da Justiça Eleitoral, amanhã e sábado os candidatos ainda podem fazer campanha nas ruas. Os materiais de propaganda eleitoral, como os Santinhos, por exemplo, podem ser entregues até às 10 da noite de sábado. No dia da eleição, domingo, dia 7, é proibido propaganda eleitoral. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá. O TVL Notícias desta quinta-feira fica por aqui.